Relactação é um jeito de você oferecer a complementação sem que o bebê esteja na mamadeira, tá? Ele estando no peito, porque a gente coloca o leite num recipiente, que não precisa ser esse, pode ser qualquer recipiente que a família tiver em casa, e uma sondinha, e o bebê fica plugado no peito, mamando normalmente, e a gente coloca no cantinho da boca do bebê essa sondinha pra ele ir mamando o leite pela sondinha, tá? É um canudinho, bem pequenininho, bem fininho, que tem um fluxo de leite bem inferior ao fluxo de leite que tem na mamadeira, tá? E com certeza ele é superior, em alguns momentos, ao fluxo de leite que tem no peito. Então, isso daqui, muita gente fala, a relaxação não oferece risco para a amamentação. Oferece sim, mas dentro das possibilidades que a gente tem pra complementar uma mamada de um bebê pequeno, recém-nascido, isso aqui ainda é o mais vantajoso do ponto de vista de que vai estimular a produção de leite da mãe. Mas pode acontecer que mesmo na relactação, o bebê faça uma confusão de fluxo, ou seja, ele só se interesse pela mamada quando tem a sondinha. Então, vamos lá. Obrigado.